Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra trazer mais um vídeo de fifinha pra vocês Eu gosto pra caramba de jogar fifinha, se vocês gostam de assistir também Curte o vídeo aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Lembrando que a gente tá com outro canal, então se você puder me apoiar, me ajudar a divulgação e tudo mais Link na descrição, cola lá, tem vários vídeos interessantes, muito legais Vamos fazer, não sei se já saiu ou se vai sair ainda, um vídeo de uma viagem que eu fiz Então cola lá se você quiser ver, tá aí na descrição o último vídeo que saiu lá no canal E lembrando também, se você quiser me acompanhar nas lives fb.g barra canalvgames Se liga na descrição, me acompanha lá, não esquece de deixar o like também, se inscrever no canal e é nóis Ah, tem que ser Fla, né mano? Fla eu vou meter 15x0 aqui no mininão Vai botar o Petros? Ah, nem fudendo que ele vai botar o Petros, mano Pô, se ele botar o Petros é sacanagem, velho, na moral, nem fudendo Levandowski é perigoso, velho Pô, quer me deixar puto, já tô puto Ela vai com chute de primeira já, essa aí, mano Boa, vamo carrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Olha isso, velho. Ai, velho, cê é louco, mano. Não dá, velho, não dá, mano. Mano, não dá pra jogar com o Flamengo nem em videogame, velho. Na moral, mano, cê é louco. Puta que pariu. Dá pra virar, mas tá empatado. Não precisa virar. Ainda, né? Porque ele faz o gol, porque... Pelo amor de Deus, mano. Boa! Linho da bola. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, cara! Vamos, porra! Ah! É isso, caralho. Manda a falta que é gol. Tem que voltar a bater um asfalto pra aprender de novo, mano. Faz tempo que eu não... Lá no cantinho, papai, ó. Sem chance, mano. Vamos, pai! Salve, Thiago. Seja bem-vindo, mano. Ah, não, velho! Ah, não, velho! Ah, fala sério, Fernandinho! Que porra é essa, mano? Eu apertei pra ele cabecear, velho! Foi bem, eu cantei pra cortar o passe. Ah, não, velho! Ah, não é possível! Pelo amor de Deus, cara! Mais uma treme, eu peço música no Fantástico. Pelo amor, mano! Vamos, filho da puta! Ah, mas ele vai fazer gol logo em seguida. É sempre assim, mano. Eu faço o gol e repasso o gol. Calma, tá tranquilo. Só num dois aqui, ó. Ah, vou pedir música no Fantástico aí já, mano. Três traves é música, hein? Eu quero pedir... Alguma música de louvor aí pra dar uma benção pro nosso time aí. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou... Alô, editor! Bota uma música de louvor aí. É só um pedacinho pra não tomar cópia, pelo amor de Deus. Eu vou botar um louvor pra tirar a enhaca do time pra avisar a sorte, mano. Vou botar um louvor pra tirar a enhaca do time pra avisar a sorte, mano. Ah, velho! Meu Deus! Ô, editor! Você não botou música de louvor, cara! Você mentiu! Mentiroso! Calma, vamos tocar aqui, ó. Puta que pariu! Vamos! Time dos BR. E esses são os titulares do jogo de hoje. Linda bola. Botou aqui, ó. Cortou, bateu. Caralho. Qual que a dificuldade de fazer isso nos outros jogos, mano? Abriu o jogo na lateral. Tá aí o Matheus com o domínio. Bola com a lenda. Vem na bola, mano. Ah, nem fuderam. Boa! Continua jogando assim, mano. Não deixa o cara chegar no gol. Eu acho que o cara não deu um chute no gol até agora, né? É, deu o primeiro chute agora. Uh! Boa, moleque! O papai Eusébio subiu que é uma beleza. Desarme feito. Só esqueceu, Juliano. Lança, pega a bola. Travadinha gostosa, hein? Lança imperigoso. Entregadinha como sempre, né, mano? Mbappé acertou a trave. Mandou a bola pra trás. Mandar um TIME pra ele ali. Boa, xix e gays. ÉEEEbio papito, tindos o flores do militao 79 dele ali. O resto do time e o bairro, né? Ah, como é que chama esse e-mail italiano ali? Esqueci o nome, Lewandowski98. Pesado pai Levandowski é foda Bateu, fodeu Ai, que gol colinho Eusébio bateu Boa Boa, Eusébio Vamos, filho É isso, linda, moleque E eles entram no 4-3-3 convencional Com pontas abertas Esquema de criação E o empate vai matar Olha essa bola, cara Fala ai, Jonathan Eu sabia que eu ia bater pelo enxergar Merda Boa, boa, boa Valeu, Mbappé Valeu, Mbappé Vem da bola Lá, 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 lá Vem da bola do cara, mano Vem da bola do cara, véi O time joga em casa E tem que se impor, Caio Ribeiro Dei uma peilhadinha de leve aqui, guys Fica tranquilo, ele não vai perder, não Mano, minha zaga tá muito batendo cabeça, velho O que que tá acontecendo, velho? Vamos, porra Ah, não Nossa, velho O Mbappé, em vez de enfidar a enfiada de bola lá nele Nossa, cara Se eu perco esse gol, eu dou uma porrada no Mbappé, mano Boa, rapaziada Boa, rapaziada Acabou de entrar e já fez o gol, mano Caralho, isso que é abençoado, hein Muito bem a defesa Bom, já que o goleiro quer brincar, eu não vou mais falar nada Deixa ele aí Bateu pro gol A bola é gol É, baixa a bola, né, irmão Baixa a bola aí, né Também você tá Tá forçando demais já, né Ah, então você é bugador, então Bugador de primeira Quer bugar de primeira ou sem bugar de primeira, mano, querido? Nossa Pô, de uma hora eu miro muito pra lá e ela não vai com curva Na hora que eu não miro, ela vai Pô, vai tomar no cu, velho Não tem esse jogo, não Golaço Quem que fez o gol, mano? Golaçaço, velho Esse gol foi colinho, ó Caralho, esse Jonas é matador demais, mano Filha da puta Eu vou te olhando Todo mundo reclama dos comentários, mano Todo mundo reclama dos comentários, mano Mas eu acho só que eles seperem bastante a mesma coisa Mas eles poderiam botar mais fala, tá ligado? Ah, tem que aquecer na derrota, né? Só faz a graça, pô Ai Se não for pra aquecer na derrota, nem tem graça Um dos grandes momentos do Matheus, especialmente pra... Não vai, Eriksen Não vai, Eriksen Não vai, Eriksen Olha esse chute, velho Olha esse chute, velho Griezmann Eriksen Mbappé Eriksen Netbetter mandou pro... Era nele, era no Griezmann que eu queria saber agora, mas tudo bem, mano Tem que ver qual que era o pênalti, mano, que eu nem vi, velho Acabou Bora pra próxima Bora, rapaziada Bora, mais uma vitória Bora, vamo que vamo Vamo que vamo Nossa Miii O goleiro deu sorte, porque não chegaria naquela bola que parou na trave, Thiago O empate já tá fazendo hora extra Eu acho que ele vai quitar, mas tem que tentar fazer o gol rápido pra ele não quitar antes de eu ganhar aqui Boa, caralho Agora pode quitar, irmão Como é que tá não? Pensei que ia, pô Boa Contra-ataque ali, meter no Cacho Cacho Oh pro Chance perigosa Uh Mbappé Christiane Olha o Griezmann. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Ah, dança, é dança. Ah, não, não vai dançar agora. 3x0 tá nice. Quitou. Arregou. Arregou. Time brabo, véi. Vamos ver. E eles vêm pro jogo com 3 jogadores na frente. O esquema é um 4-3-3 com pontas fechadas. O famoso 4. Bateu pro gol. Boa. Gol, gol. Uai. Aquele e-mail ali pedindo uma enfiada de bola maravilhosa. Puta, boa bola. Não, não, não. Puta, não, não. Não, véi. Não, mano. Puta que pariu, velho. O cara não chutou nada pro gol, véi. No segundo tempo o cara deu dois chutes e fez dois gols. É foda, né, mano. 11 defesa do goleiro do cara, mano. Tá bom, véi. Tá bom. Tá certo. 11 defesa do cara, véi. Bora, vamo, time. É, demole. Ah, caralho, velho. É foda, né, mano. Boa, caralho. Vamo. Ah, mano, esse jogo é muito horroroso, velho. Fala sério, velho. Saiu, saiu, lateral marcado. Volta o Matheus com a bola. Ô, Nipo. Ganha apoio por ali, já. Volta não tá bom. Vamo, caralho. Vamo, porra. Vamo. 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 É isso. Ué, Gris, mano. Na hora que eu preciso, tu mostra que é, rapá. Já era. Vamo. Ei, dali que eu toco. No último lance, mano. Vou mais uma pra casa. Bora lá, bora lá. Uh. Lindo o cruzamento, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Vamos, caralho. O jogo só acaba quando termina, papito. Boa bola. É ruim demais, mas acontece aqui no Tiffen. O time retoma a bola. O torcedor acredita no desempate, mas tem que pressionar. O tempo tá acabando. Davis. Boa bola. O time retoma. Vai ficar, taquita. Vai ficar, taquita. Aí o desempate vai marcar. Boa, vamo. Vamo. Ô, Nikuru. Entrou pra decidir a virada, meu parceiro. Cruzeiro. Canté não, véi. Canté não, mano. Ai, tentamos até o final, rapaziada. Não deu. Penalidades agora. Vamos que vamos. Boa. Vamos. Não. Eu apertei para a esquerda, véi. E que defesa maravilhosa do DG. Caralho. Eu odeio o Fogba bater no pênalti, mano. Porra, eu bati no canto, cara. Ah, esse jogo é muito ruim, véi. Boa. Meu Jesus. Meu Deus, mano. Que que é isso, cara? Nossa, tá muito ruim. Mano, tá horroroso esses pênaltis, véi. Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. E ele guarda. Nossa senhora. Vamos dar calmidão, calmidão. Calmidão, calmidão, calmidão. Errei o calmidão. Meu Deus, cara. Essa foi a pior cobrança de pênalti da face da terra da vida, véi. Jesus. Jesus. Tem que sair rápido pra aproveitar o futebol do ataque. Figo faz o domínio por ali. Os mais exageros dele, Luiz Figo, foi fundamental pro Real Madrid. Ah. É que? Ah, pênalti também, né? Fala aí. Ah, meu Deus. Eu apertei. Nossa, eu apertei lá do lado. Ah. Bora, 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 bora. Bora! Vamos! Vamos! Calmidão, calmidão. Baixa a bola, meu parceiro. Aquela virada inacreditável, meu parceiro. Boa! É, fica difícil pra quem jogou pra caralho até agora, chutando e o goleiro catou tudo, né, meu guerreiro? O foda do Kempbell é que ele faz muito pênalti, mano. O foda do Kempbell é que ele faz muito pênalti, mano. Boa! Fável Nedved. Olha que golão do Griezmann. E o gol! Boa! Vê o cruzamento pro baixo. E ele entrou! Gol! Boa, rapaziada! Que lindo! Que lindo! Que lindo, Griezmann! Que lindo, mano! Vamos, caralho! Vamos, porra! Vai ser o gol da vitória, Kairo Ribeiro! Vai ser o gol da vitória!